Música Boa tarde, está começando o Câmara Notícias com informações do Legislativo e da nossa cidade para você. Daqui a pouquinho a TV Câmara transmite ao vivo a 46ª sessão ordinária de 2019. Já já você vai saber quais são os projetos que serão votados logo mais. Além disso, você fica muito bem informado aqui. Confira. Emocentro de Rio Preto precisa de doações neste final de ano. Prefeitura reconstrói pontes em estradas rurais de Chimite. TV Câmara tem programação especial de Natal. O Câmara Notícias está no ar. Música Sem perder tempo, vamos direto ao plenário da Câmara, onde a repórter Thaís Machado já está posicionada e traz para a gente ao vivo os assuntos que serão discutidos na sessão de logo mais, que é a sessão de número 46, sessão ordinária de 2019. Boa tarde, Thaís. Traz para a gente a ordem do dia. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. É isso mesmo, daqui a pouco os vereadores vão realizar a sessão de número 46 neste ano, já já finzinho do ano. Provavelmente essa deve ser a penúltima sessão de 2019, se os vereadores não convocarem sessões extraordinárias ou ordinárias ainda nas próximas semanas. Na pauta de votação do plenário, há 10 itens. Um deles está em certidão de urgência especial, ou seja, ele vai ser analisado quanto ao mérito e quanto à legalidade. Se aprovado, esse projeto é do vereador Marco Rílio, e se aprovado ele determina que a Prefeitura deve discriminar, deve identificar no portal da transparência quais são os servidores efetivos e quais são os servidores comissionados. Na pauta, há ainda dois projetos do Poder Executivo. O primeiro deles está em primeira discussão e é um projeto de lei complementar. Ele trata da revogação de um artigo que aborda o IPTU do município. O segundo está em segunda análise e é um projeto de lei que dispõe sobre a instalação de bancas, de jornais e revistas na cidade. O plenário deve analisar ainda sete projetos de lei. De autoria do vereador Jean Dornelas, a proposta sobre a utilização da malha viária municipal. Da vereadora Cláudia de Juli, matéria que estabelece normas para registro e atendimento dos animais domésticos comunitários. Aqueles cães e gatos que vivem nas ruas do município, mas são cuidados pelos rio-pretenses. De Anderson Branco, o texto que trata sobre o transporte escolar na cidade. De Zé da Academia, o projeto que institui a Semana Municipal de Conscientização e Combate ao Sedentarismo. E de Francisco Réu Júnior, proposta que reserva o chamado ingresso social infanto-juvenil em parques de diversão, circos e cinemas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, atendidos por entidades do terceiro setor vinculadas à Prefeitura. E por fim, do presidente da Câmara, o vereador Paulo Paulera, uma matéria que dispõe sobre a venda de artigos não industrializados, produzidos de forma doméstica. E uma outra matéria que trata de proibições às atividades de ambulantes em São José do Rio Preto. A TV Câmara, é claro, transmite tudo em tempo real, ao vivo. Aqui pela emissora, também pelo site www.riopreto.sp.leg.br. Matheus, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Thaís. E nós vamos conferir agora o resultado da votação da última sessão ordinária, a de número 45. Na 45ª sessão ordinária de 2019, os vereadores de Rio Preto votaram os seguintes projetos. Do Executivo, três projetos foram aprovados contra o mérito, o que abre no orçamento fiscal da Rio Preto Preve um crédito adicional suplementar no valor de R$ 6 milhões para reforço das dotações orçamentárias. O que autoriza a alienação de bens imóveis no município para a construção de empreendimentos multifamiliares. Que altera a Lei 13.250, de 1º de agosto de 2019, que institui o Programa de Pagamento Incentivado junto ao SEMAI. Todos os três projetos foram aprovados. Outros quatro projetos da pauta foram aprovados contra a legalidade. do vereador Paulo Paulera, do Progressista, a proposta que altera o artigo 52 da Lei Municipal 5.616, de 16 de setembro de 1994, determinando mandatos de quatro anos para os integrantes do Conselho Municipal de Feira Livre. Também foi aprovado o projeto do vereador Anderson Branco, do PL, que exige que a idade máxima da frota escolar não ultrapasse os 17 anos, além de restringir e estabelecer alguns critérios para a veiculação de anúncios publicitários no transporte dos estudantes. Proposta do vereador Pedro Roberto, do Patriota, que altera no calendário oficial do município o mês de comemoração da festa Rio Pretense da Companhia de Reis, que passa a ser comemorada em maio. Foi aprovado o projeto do vereador Antônio Lagoeiro, o Zé da Academia, do DEM, que institui a Semana de Conscientização e Combate ao Sedentarismo. O plenário aprovou o pedido de vista por três sessões na matéria do vereador Jean Dornelas, do PSL, que obriga a divulgação de informações sobre as obras públicas municipais paralisadas no site da Prefeitura, contendo a exposição dos motivos e o tempo de interrupção. Os projetos aprovados em primeira discussão entram na pauta para a votação futura. Os projetos aprovados em segunda discussão seguem agora para a sanção ou veto do prefeito Edinho Araújo. Somente depois desse trâmite é que viram lei. Nos meses de férias e datas festivas, o estoque de sangue do Hemocentro de Rio Preto fica bastante reduzido. Por isso, é importante os rios pretenses lembrarem de fazer a doação de sangue. Quem traz mais informações para a gente é a repórter Mariana Daia. Com a proximidade das festas de final de ano e das férias escolares, o Hemocentro de Rio Preto lembra a população sobre a importância da doação de sangue. Depois de uma ação realizada no mês de novembro, os estoques do banco de sangue aumentaram. Mas o número de doadores ainda não é o ideal. A ação do mês de novembro, que é a semana do doador de sangue, aumentou bastante o número de doações semanais. Porém, como o estoque estava muito baixo, em torno de 80% abaixo do ideal, nós não estamos ainda com o nosso estoque totalmente estabilizado para atender a toda a população. A enfermeira lembra que todo tipo de sangue é bem-vindo nesta época do ano. As tipagens negativas são as tipagens mais preocupantes, né? O negativo, A negativo, B negativo, só que todos mesmos são muito bem-vindos e muito necessários nesse momento. Me fala como que vai funcionar aqui durante o mês de dezembro, funcionamento normal. Isso, o mês de dezembro, funcionamento normal, das 7 da manhã às 13 horas. Fecharemos apenas no dia 25 e no dia 26 de dezembro e posteriormente no dia 1 e 2 de janeiro. É importante ressaltar que agora, período de férias escolares, festas de final de ano, cai o número de doadores, né? Que as pessoas continuem doando. Exatamente, o número de doadores diminui e a demanda aumenta, porque existem mais acidentes, né? O pessoal viaja mais, então essa contradição de número de doações caindo e número de transfusões aumentando nos preocupa. Então é importante que as pessoas venham nos ajudar para que a gente consiga atender essa demanda, que a tendência é só aumentar agora no mês de dezembro, férias escolares, entre outros. Quem ainda não é doador precisa fazer um cadastro, deve ter entre 18 e 69 anos, estar em boas condições de saúde e pesar no mínimo 50 quilos. O Hemocentro de Rio Preto fica aberto todos os dias da semana, inclusive aos domingos, na rua Jamil Feres Kifuri, número 80, atrás do Hospital de Base. Trânsito conclui a área de desembarque externo no novo terminal urbano. Prefeitura reconstrói pontes em estradas rurais de Chimite. Rio Preto está iluminada no Natal. Confira no Giro de Notícias. Já está funcionando a área de embarque e desembarque de passageiros que chegam de carro ao novo terminal urbano. O recuo, que fica na Avenida Filadélfia, o Gouveia Neto, pode ser usado tanto por particulares, como taxistas e motoristas de aplicativo. A Prefeitura de Rio Preto, por meio da Subprefeitura de Chimite e da Secretaria de Serviços Gerais, realizou a reconstrução de cinco pontes em estradas rurais do distrito. As pontes foram refeitas com a colocação de aduelas de concreto em substituição às antigas de madeira. Com o tempo, as pontes de madeira acabaram se deteriorando, aumentando o custo de manutenção para a Prefeitura. O programa Unidos do Esporte, que oferece aulas esportivas a prontadores de deficiências, entrou de férias depois do campeonato interno e festa de final de ano. Em março, as aulas devem ser retomadas. 14 árvores de Natal estão espalhadas nos mais variados pontos da cidade. O Lago 1 da Represa ganhou uma super árvore com 25 metros. E o Lago 2, incluindo o entorno da Swift, recebeu iluminação especial. As passarelas da Represa passaram por manutenção para garantir a segurança dos visitantes. Animado pelo conjunto Meninos de Ouro do Forró e pela cantora Cláudia Bertoni, o pare de encerramento do ano do projeto Trilhando a Longevidade Ativa reuniu mais de mil pessoas. O evento aconteceu num buffet na Avenida Nossa Senhora da Paz, com coquetel incluindo suco, refrigerantes, canapés e salgadinhos. E o comércio de Rio Preto já funciona em horário especial para atender a demanda dos consumidores para o Natal. Do plenário, a jornalista Thais Machado nos traz mais informações. É isso mesmo, Matheus. Eu estou aqui ao lado do diretor de comércio da CIRP, Associação Comercial Empresarial de Rio Preto, Walter Carrazoni, e ele vai falar para a gente a respeito dessa época tão especial em que o comércio se prepara para receber os rio pretenses. Afinal de contas, é muito bonito vir ao centro da cidade e confraternizar com amigos, familiares, escolhendo os presentes para quem a gente gosta. Não é? Muito boa tarde. Boa tarde, com certeza. O centro está bem cuidado, bem arrumado, bem iluminado. As lojas muito decoradas, cheias de promoções. Então, o centro está muito atrativo para o consumidor começar a fazer as compras de Natal já antecipadas. E o horário estendido é, sem dúvida nenhuma, um chamado para que as pessoas saiam do seu trabalho e venham com a família para o centro de Rio Preto. Não tem desculpa, porque os horários estão estendidos. Começa às 9 da manhã, vai até às 22 horas. Então, dá o pessoal parar seu carro, sair do trabalho certinho, jantar, comer, passear no centro. A gente está bem iluminado, está bem seguro. A Guarda Municipal está junto com a gente, a Polícia Militar. Então, vem para cá, porque tem muita atração. E vai ter muita atração esse fim de semana. O Papai Noel chegando, uma banda, uma fanfarra. Então, vai ter atrações todos os dias. Então, além do horário estendido, a programação ainda conta com a chegada do Papai Noel e outras ações previstas. Sim, o Papai Noel chegou sábado passado, dia 7. E a partir do dia 13 de dezembro, dia 13 de 2013, todos os dias ele vai estar no Calçadão com uma banda, com uma fanfarra, com personagens, para alegrar o pessoal que está consumindo no Calçadão da cidade. E o Calçadão foi iluminado na última sexta-feira. De lá para cá, a movimentação de fato aumentou? A gente sentiu uma diferença muito grande nos últimos dois anos. O pessoal indo para comprar mais cedo, as pessoas saindo para a rua para consumir mesmo. Então, a gente vê um ambiente diferente. Existe um otimismo já. E uma expectativa nossa já é positiva em relação aos outros anos. Então, existe uma intenção de compra, um volume de aumento de compra, de intenção de compra. Então, a gente está começando a comemorar e ver com expectativa boa mesmo no final de ano. Há uma expectativa em termos de números? A gente está computando em relação ao mesmo do ano passado, que não teve aumento, uns 4% de aumento em relação ao ano passado, que já é um fator de comemoração, um ano tão difícil como foi. E o horário estendido vai até qual dia? Até o dia 23 de dezembro. O shopping trabalha das 10 da noite até as 23 horas, dia 13 ou dia 23. Então, a pessoa vem parar, indo nos seus shoppings. Tem cinco shoppings em Rio Preto. Então, assim, tem espaço, tem presente, tem loja para todo mundo aqui na cidade nossa. Opções para todos os estilos e bolsas? Sim, sem dúvida. A cidade está iluminada, a represa está iluminada, a cidade está bem cuidada. Então, vem para cá. Então, um Feliz Natal e um ótimo trabalho. Até o dia 23, é isso? Até o dia 23. Muito obrigado. Feliz Natal para você também. Muito obrigada. Matheus, e você vai visitar o Centro de Rio Preto também, enquanto ele está iluminado e super receptivo para as compras de final de ano? Claro que sim, Thais. Vou gastar meu 13º no Centro de Rio Preto e vai ser logo, logo. E falando ainda de Natal e para animar a programação de Natal, a TV Câmara convidou artistas de Rio Preto para gravar clássicos natalinos. Você vai conferir aqui uma palinha do Grupo Combinados, um grupo genial aqui de São José do Rio Preto, que é capitaneado pelo publicitário Samuel Moretti, que fez a gentileza de vir até o estúdio da TV Câmara e fez uma versão de Natal das Crianças. Confira. Natal, Natal das Crianças Natal da Estrela, Natal da Estrela Guia, Natal do Menino Jesus Blimblom, 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 bate o sino da matriz Papai, mamãe rezando para o mundo ser feliz Blimblom, 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 papai Noel chegou Também trazendo presentes para vovó e pro povo Natal, Natal das Crianças, Natal da Noite de Luz Natal da Estrela Guia, Natal do Menino Jesus Blimblom, 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 bate o sino da matriz Papai, mamãe rezando para o mundo ser feliz Olha, blimblom, 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 papai Noel chegou Também trazendo presentes para vovó e pro povo Você confere esse especial de Natal Durante toda a programação da TV Câmara vai ser repetido ao longo dessas semanas que virão E se você também quiser assistir, pode procurar no nosso canal no YouTube Basta acessar a TV Câmara São José do Rio Preto Procurar lá especial de Natal Continuamos falando da época de festas E agora você vai conferir o material produzido também pela TV Câmara Pensando na inclusão O Momento Libras ensina a dar feliz Natal em Libras Confira Natal chegando Vamos aprender como desejar Feliz Natal em Libras É assim Feliz Natal Mãos em F fazendo esse movimento Feliz Feliz Natal Com a mão em C fazendo este movimento Que é a barba do Papai Noel Natal Fica assim Feliz Natal Vamos novamente F Nessa Fazendo este movimento Feliz Feliz Configuração de mão em C Barba do Papai Noel Feliz Natal E para a gente falar uma frase em Libras Como fica? Feliz Natal Para você, sua família Paz, amor e saúde O Momento Libras deseja para você um Feliz Natal Tchau Tchau Muito obrigado Simone Em 2020 será realizada a décima edição da Animap E o SESC Que é palco desse evento tão esperado em Rio Preto Já está pensando na programação A Thais Machado está agora com o Will Oliveira Que vai dar mais detalhes de como os jovens podem participar Da construção do evento do próximo ano Matheus, esse evento já está no calendário dos jovens E neste ano o SESC convida esses jovens A participarem ativamente Dando ideias, sugestões E construindo o Animap Não é isso, Will? É isso mesmo, Thais Esse evento, o chamamento Animap É um evento que a gente já realizou Inclusive na edição que a gente realizou esse ano E que dá super certo Porque é o momento em que a gente convida os jovens Para virem ao SESC E para ajudar a gente a pensar a próxima edição do evento Então quem tem ideias Quem acha que podia ter determinado convidado Ou olha, que gostaria de ter uma oficina sobre isso Ou uma prática cultural envolvendo isso É a hora de dizer tudo Que a gente vai ouvir todas as ideias É um espaço para a gente conversar sobre elas Porque às vezes a ideia não está ali 100% acabada Então com a contribuição de todo mundo Essa ideia vai se transformando Ela vai ganhando mais corpo E ela fica mais potente Para a gente poder incluí-la na programação do evento do ano que vem já O evento é sucesso de público Mas para quem ainda não conhece, do que se trata? O Animap, ele é realizado já Essa vai ser a décima edição agora em 2020 E ele é um evento de cultura geek, nerd, cultura pop Quando ele nasceu ele era um evento voltado mais para a cultura japonesa e cultura oriental Então os animes, os mangás E com o tempo ele foi se transformando Ele foi junto com a opinião dos jovens Incorporando outras coisas Incorporando a cultura geek Incorporando o cinema Incorporando história em quadrinhos Super heróis E hoje em dia ele é um grande resumo da cultura pop Guardadas as devidas proporções Mais ou menos semelhante ao que acontece com a Comic Con em São Paulo Que a gente viu agora nesse fim de semana Que acabou de ser realizada a última edição Mas guardadas as devidas proporções É a nossa Comic Con aqui de Rio Preto E na nona edição, quantas pessoas compareceram? Olha, na nona edição esse ano Foram dois dias de evento Um sábado e um domingo No primeiro fim de semana de maio E foram 3 mil pessoas por dia São dois dias em que o SESC funciona basicamente em função da Animerp Domina totalmente a programação da hora em que abre a unidade Às 10 da manhã até às 7 da noite quando fecha E nesse período de tempo foram 3 mil pessoas por dia Atividades que começam de... vão se intercalando A gente tem mais ou menos 20, 25 atividades no mesmo dia acontecendo Então é muita coisa para acontecer e muita gente andando pela unidade Comparecem pessoas de todas as idades? De todas as idades Tem mãe, pai, leva as crianças pequenininhas Tem os adolescentes Esse ano o nosso tema era Star Wars Então a gente tinha ali os looks e as leias de todos os tamanhos possíveis, fantasiados Então é muito bacana ver o pessoal comparecendo Comparecendo um fantasiado com os cosplays Então é muito legal Agora falando a respeito do chamamento Quem quiser dar ideias, o que deve fazer? Olha, quem quiser dar ideias é só aparecer no SESC A gente realiza duas edições do chamamento Agora dia 13 e dia 21 Então é só aparecer, não precisa se inscrever antes Não precisa pagar nada E aí nesse chamamento a gente vai receber as pessoas e conduzir essa conversa Então é só chegar no SESC Então no dia 13, a partir das 4 horas da tarde E no dia 21, também no mesmo horário? A partir das 2 e meia da tarde, no dia 21 E não precisa pagar nada Mas tem um número limitado de vagas? Tem um número limitado, mas é que nem coração de mãe Sempre cabe um pouquinho mais Normalmente a gente trabalha com 40, 50 pessoas Mas pode chegar que a gente dá um jeitinho Perfeito, obrigada pelas informações e sucesso no evento Muito obrigado, boa tarde Boa tarde E pra você aí de casa, o SESC fica na Avenida Francisco das Chagas Oliveira Número 1333 Mais informações sobre esta e outras programações Pelo telefone 3216 9300 Ou pelo site www.sescsp.org.br Matheus, é com você Obrigado, Thaís O SESC, como sempre, dando um show Quando o quesito é cultura, integração, lazer e esportes E o Câmara de Notícias vai para um breve intervalo E a gente volta na sequência Não saia daí Compete a Comissão de Desenvolvimento Econômico e Defesa do Consumidor Elaborar pareceres a todos os estudos e sugestões relativas A indústria, comércio e defesa do consumidor em geral no município Atualmente a comissão tem a seguinte formação O vereador Jandornelas é o presidente Os membros são os vereadores Anderson Branco e Celso Peixão E o suplente da comissão é o vereador Pedro Roberto O Ministério da Educação está lançando a ID Estudantil É sua carteirinha de estudante digital totalmente gratuita Seu benefício de meia entrada em shows, jogos, exposições, teatro e outros eventos culturais Está dentro do seu celular Para emitir a sua, basta baixar o aplicativo Economia e segurança em benefício da educação Olá, toda quinta-feira às 19h30 você conhece pessoas e instituições Que fazem a diferença na vida de São José do Rio Preto É o Câmara na Comunidade Toda quinta-feira às 19h30 eu espero você aqui na TV Câmara Tem gente que pode estar com dengue, chikungunha ou zika e nem sabe Então, se você está com febre É melhor ficar alerta Se junto a isso você tem dores de cabeça Sentidores no corpo, nas articulações Procure uma unidade de saúde Conheça outros sintomas Acesse saúde.gov.br barra combate a eles Ministério da Saúde, Governo Federal Estamos de volta com o Câmara Notícias Você nos assiste pela TV Câmara, canal 4 da NET E também no 28.2, Sinal Aberto e Digital Eu chamo agora a repórter Thais Machado Que conversa com o vereador Marco Rilo É isso mesmo, Matheus E como eu disse no início do jornal Há hoje, na pauta de discussões dos vereadores Um projeto em certidão de urgência Ou seja, ele vai ser votado quanto ao mérito E a legalidade na mesma oportunidade E esse projeto é de autoria do vereador Marco Rilo Boa tarde, vereador Boa tarde Esse projeto, ele tem a finalidade De deixar transparência, transparente, né Porque hoje, você vê A Folha dos Recursos Humanos Para você ter uma base Ela tem 308 telas Como é que você vai saber Dentro dessas 308 telas O que é de livre nomeação Para as pessoas sentirem O que o prefeito está fazendo Ele tem essa obrigação E não tem nenhuma referência Que destaca quem é Quem não é de livre nomeação O que eu estou pedindo Para separar os de livre nomeação Para a gente saber quanto gasta Quando entra em crise Se ele corta isso Se ele não corta E outra coisa O concurso público está sendo desvalorizado Porque se eu me engajar Como cabo eleitoral Eu estou correndo ao privilégio De ficar 18 anos De livre nomeação Ganhando um salário acima de 6 mil reais Então, essa transparência É necessária Eu não estou fazendo isso Para perseguir ninguém Eu estou fazendo isso Para mostrar Como é que a governabilidade Impõe aqui Como é que ele ganha Com o enfraquecimento Dessa casa Com os apadrinhados Simplesmente isso Para quem nunca acessou O portal da transparência Faz parte do site Da prefeitura Não é isso? Lá estão descritos Todos os nomes Funções E salários Dos servidores municipais Então, o pedido do senhor É para que haja uma classificação Fique bem separado Os funcionários efetivos Dos comissionados Exatamente Porque Eu acho que A população Os especialistas Os críticos Quem quer que seja Tenha acesso A saber Olha, o prefeito Está contratando 240 De livre nomeação Mas eles estão Prestando serviço Ou a pessoa saber Uma pessoa Destratou ela na rua Ou tratou bem Saber quem é É só procurar ali Que é saber Olha, de livre nomeação Não é o servidor público Ou se não Foi um servidor público Que me tratou E isso É o mínimo Que se pede De uma transparência Mas infelizmente Nós estamos fazendo Uma lei ordinária Para que isso aconteça Então vamos aguardar a votação Obrigada pelas informações Vereador Muito obrigado Querido Matheus É com você É com você aí no estúdio Obrigado Se inscreve no nosso canal No Youtube Assista diversos programas Produzidos pela nossa equipe Acesse as playlists Curta Compartilhe É só procurar por Câmara São José do Rio Preto E você fica agora Com a 46ª sessão Ordinária De 2019 Que você assiste ao vivo Aqui pela TV Câmara Eu me despeço E aguardo você No próximo Câmara Notícias Tchau Câmara Notícias